E a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, na verdade a secretária, a Mônica Bergamaschi, teve na região, ela participou de um evento na nossa região ontem. Ela participou da entrega de estradas rurais, que foram recuperadas pelo programa Melhor Caminho do Governo Paulista. Guararapes foi uma das cidades beneficiadas. As obras vão facilitar o escoamento da produção na região. A recuperação do trecho de 8 km da estrada rural Valdir Antoniello, que passa por Guararapes e dá acesso a outras cidades da região pela rodovia Marechal Rondon, vai facilitar o trajeto de produtores de pelo menos 80 propriedades rurais da região. Ficou bem melhor para a gente escoar a produção de cana, de boi, de grãos em geral. Quando chovia também, ela tinha umas partes que eram intransitáveis. A estrada foi readequada por meio do programa Melhor Caminho do Governo de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Guararapes. Mais de 900 mil reais foram aplicados na retirada de barrancos, construção de lombadas, substituição de cercas e outros serviços que devem melhorar o escoamento da produção agrícola na região. A readequação da estrada, ela ocorre primeiramente fazendo-se obras nas margens da estrada, visando a recuperação do seu leito, a elevação do seu leito e o empedramento desse leito para que ele se torne um leito estruturado para poder passar as cargas, os veículos e o trânsito ser mais adequado. É difícil a gente se lembrar do produtor rural, mas no café da manhã, no café da tarde, no almoço, no jantar, tudo a origem é realmente o produtor rural. A cerimônia de inauguração da obra contou com a presença da Secretária Estadual de Agricultura e Abastecimento, Mônica Bergamaschi. Durante a visita, ela ressaltou a importância de recuperar e conservar as estradas rurais para melhorar o fluxo de transportes e fortalecer a atividade no campo na região. É um apoio para que a gente possa também contribuir para que se transite não só produtos, mas também alunos que vão para a escola, os doentes, o turismo. Então é uma ferramenta social de grande importância para o desenvolvimento regional.